Olá, amigos do Facebook e do nosso canal do YouTube, FEPB TV. Aqui estamos, eu, José Queiroz, e a nossa queridíssima Mari Lourdes, para, juntos com vocês, estrearmos mais um Página Aberta. E, hoje, nós convidamos à abertura do livro Vinha de Luz, o ponto 50. Emmanuel nos convida para o alvo. Então, vamos ver, interessante, vamos ver que alvo é esse. E de que Emmanuel está nos chamando a atenção mais uma vez. Então, Mari, é baseado em Paulo na Carta dos Filipenses, não é isso? Isso. Capítulo 3, versículo 41. Nós já tivemos a oportunidade de falarmos algumas partes dessa carta, e esse ponto é muito interessante, que é o versículo 14 da carta. E Paulo, como nós sempre repetimos, as cartas tinham, e tem até hoje, o objetivo de incentivar, de dar o testemunho dele, de falar de como ele se sente, e o que ele gostaria de repassar para aqueles que estão seguindo a mensagem do Cristo. E aí ele fala da alegria, que é escrever, e que ele não tem preguiça de escrever novamente, porque a gente imagina, Queiroz, quanto desbravador foi, Paulo, levando a mensagem por locais... A escrita, me perdoe a interrupção, não era com tanta facilidade como a gente hoje. E, obviamente, ele tinha Barnabé, que o acompanhava, e Barnabé se encarregava das maiores bases dos escritos, mas não era algo fácil. E o andar, você estava falando das andadas nele, para desbravar toda aquela região ali, com certeza não deve ter sido brincadeira. Então era muito cansativo, né? A gente imagina hoje, que a gente faça uma viagem, nós temos vários tipos de transporte. Lá era ou a caminhada, ou no máximo um cavalo. Que cavalo? Um camelo. Um camelo. Mas quem não tinha dinheiro? Quem não tinha dinheiro? Caminhadas. Bem, então ele começa dizendo isso, que ele não tem preguiça em escrever, né? Porque ele acha que é necessário. E aí ele vai trazendo a importância de eles se guardarem, que eles possam ser um servidor de Deus, né? Para glorificar o Cristo, que eles tenham zelo, né? Que eles possam entender o objetivo da caminhada. Eu estou trazendo um resumo, lógico, com outras palavras, né? Que eles precisam ter fé, né? E entender que a justiça de Deus, ela vem para todos, né? Que eles possam ter, acreditar na ressurreição, né? Então ele vai trazendo várias questões. E aí ele chega, que é um ponto que eu acho que até a gente já falou anteriormente. Que ele vai dizer que não que eu já tenha alcançado a perfeição. Você lembra desse ponto que a gente falou, né? Não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo. O que reponta a carta sendo um alerta até os dias atuais, né? Porque somos nessa perspectiva. Se Paulo conseguir alcançar, nós muitas vezes não temos nem essa via de alcance. Mas se ele conseguiu, nós também conseguimos. E aí ele vai dizendo, né? Mas eu prossigo para ver se de algum modo compreenda porque eu também fui apreendido do Cristo. Então, irmãos, é o versículo já 13, pertinho do versículo que nós vamos conversar hoje. Eu não me julgo apreendido, mas uma coisa faço é que certamente esquecendo o passado e avançando ao que me resta adiante. Que eu acho que foi esse ponto que a gente leu anteriormente. Então, aí ele enfatiza no versículo de hoje, Queiroz. Prossiga para... Prossigo para o alvo. Ou seja, ele mostra, né? Que ele tem perseverança e uma fé. Uma fé realmente verdadeira. que é capaz de passar sobre os tropeços, as interpéries, as dificuldades. E quem quer ter uma ideia, leia o livro Paulo e Estevam. Quem já leu, releia, né? Ou já tem mais ou menos uma noção que não foi fácil, né? E Emmanuel, inclusive, ele vai nos dar nuances dessas passagens de Paulo até atingir isso. Mas, mesmo assim, o que ele deixa forte e evidente é que, apesar de tudo, toda dificuldade, de todo sacrifício, de toda incompreensão humana, ele ainda prossegue para o alvo. Aí fica a pergunta lançada a nós. Também continuamos prosseguindo para o alvo? Ou estamos nos desviando à monta do mundo? Porque tem essa questão. Hoje a gente enxerga muito religião à monta do mundo, né? Lapidada à moda de, mas não à feição do Cristo. Verdade. Porque Paulo, antes de conhecer o Cristo às portas de Damasco, ele era religioso. Ele era um fervoroso defensor do Pai Eterno, do Deus, do Velho Testamento. E ele, com essa defesa, ele procurava, de fato, todos os aspectos de reconhecimento para o que, de fato... Eu não sei se vocês estão me acompanhando aí, ou se travou. Vitor Hugo está ausente aqui, mas eu clamo a presença dele para verificar se a coisa caiu. Olha, continua a transmissão? Então, perfeito. Continua ou não continua? Então, pronto. Perfeito. Nosso técnico estava um pouquinho ausente, mas eu chamei ele a atenção. Como eu estava dizendo, existe uma vertente de modismos ou de desvios à guisa de, que, infelizmente, não nos permite alcançar determinados propósitos. Ou, em muitas circunstâncias, continuamos seguindo, mas sem o Cristo no coração, só da boca para fora. E, infelizmente, não é, Melo? Está muito na moda isso. Seguir sem o coração, mas ao critério e à vontade de. E o que Paulo, quando ele encontrou, na porta de Damasco, eu vou repetir para fechar o significado, quando ele encontrou na porta de Damasco o Cristo, ele continuou sendo religioso, mas ele conseguiu enxergar. Ele observou, ele caiu em si de todas as coisas erradas que até ali ele tinha feito em nome de Deus. Porque o Deus de Moisés, apesar de ter a lei mosaica que buscava a lei de Italião, que buscava uma base de, digamos assim, de mais violência, de olho por olho, de dentro por dentro, mas a essência da misericórdia, a essência do amor estava inserida. Porque a mensagem divina, ela é igual no Velho e no Novo Testamento. É tanto que Jesus mesmo afirmou que não veio destruir a lei, mas dá-la continuidade, dá uma sequência contínua do que era divino, do decálogo, das revelações, realmente, da espiritualidade para a humanidade. O que mostra que existe um elo, existe uma sequência. Como o Espiritismo, ele traz, pelas vias do apóstolo Kardec, a chave para muitas questões, ainda, vamos dizer assim, não visualizadas até então pela humanidade. Como? Fora da caridade não há salvação. Porque eu acho que isso aí é o alicerce fundamental que faltava para a humanidade se dispor a esse alvo que Paulo fala. Então, dentro desse pressuposto, juntando as três revelações, como eu estou andando? Porque o progresso, ele é uma coisa. O progresso, ele é construção, ele é continuidade, ele é amparo, ele é respeito, ele é transparência. Enfim, ele é tudo que o Cristo trouxe alicerçado pela razão de ser. E é isso que ainda está faltando de nossa parte. Porque ele vai dizendo, Melri, ele vai falando aqui os passos de Paulo, que justamente falando da dificuldade dele. Então, quando Paulo escreveu aos filipenses, já possuía vasta experiência de apóstolo, de apostolado, né? Então, quando Paulo escreveu aos filipenses, ele já vinha num processo de exercício de realmente ser um apóstolo do Cristo. Então, ele vai dizendo que Ele vai falando desse caminhar de Paulo, né? Até chegar ao encontro com o Cristo. Após dominar pela força física e a trajetória evolutiva da existência de Paulo, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o teatro obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus. Recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. Então, o processo de mudança... Na verdade, isso acontece com todos nós, né? O processo de mudança, né? Que ele foi iniciando intimamente. Porque a gente precisa entender que Paulo, ele não era uma pessoa que não conhecia, como diz aqui, né? Ele era um doutor da lei. Então, ele sabia das escrituras, do conteúdo que ali estava. Mas ele precisou fazer uma mudança drástica, rever. Porque não foi assim, ah, pronto, agora eu vou seguir Jesus, vou abandonar tudo. Não, não foi isso. Ele começou a rever a sua conduta, o caminho que ele tinha feito, o que a partir daquele encontro, ele iria voltar a ser quem ele era, ou ele teria que fazer uma busca agora interna, né? E se a gente observar, Mari Lourdes, esse caminho de Paulo, ele é muito semelhante, ou às vezes até idêntico ao que nós passamos, né? na vida até chegar ao consenso da religião, como ela tem de ser, da forma que o Espiritismo nos mostra. Mas a grande questão, como o título nos propõe, é o alvo. Paulo perseguiu o alvo. Paulo rompeu com as questões, comezinhos do mundo, e começou, no entendimento da verdade, a fazer a sua modificação interna, a ponto até de se despir, literalmente, das riquezas humanas. Não que isso seja sine qua non na existência, mas vamos pegar pela essência. É o valor mais do que. Porque, infelizmente, nós ainda andamos no mundo dando muito mais valores às questões materiais, às questões de posição social, de poder, do que às questões morais, religiosas do processo evolutivo. Porque, quando eu falo religião, não é essa religião aí qualquer que o mundo criou, não. Convenção social, pura e simplesmente, de reunião de pessoas em dado local, em dado momento. Não. Quando eu falo de religião, é no significado que Jesus trouxe e que o Espiritismo pondera com certeza, com assertividade. É aquela que nos conduz à fé raciocinada, que nos coloca no lugar de quem, de fato, somos. E, nisso, a gente começa a fazer como Paulo fez, enxergar o alvo e o propósito. Aí, a gente começa a dar valor real às questões. A gente continua trabalhando firme no mundo, a gente continua na possibilidade da recompensa que é acessória a ganhar dinheiro, a ter conforto, a ter momentos de lazer, mas essas coisas, elas passam a ser secundárias. A prioridade é o autodomínio de si mesmo e esse processo e esse processo maravilhoso da conquista pessoal para Deus, aprendendo a respeitar tudo e todos. E aí é o diferencial. E, como Emmanuel fecha no reconhecimento da questão, aplaudindo a determinação e o propósito de Paulo, ele nos lembra o convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, porque ele tinha a fé realmente sincera, verdadeira. Ele sabia que não era uma quimera, que não era algo inatingível. Ia haver espinhos a pisar, ia haver pedras a serem atiradas contra ele, ia haver dificuldades, ia haver dores, mas ele sabia que o propósito e a recompensa maior viria. E, muitas vezes, nós desanimamos no primeiro, na primeira dificuldade. Na primeira oportunidade da gente dar o testemunho, e a gente volta, a gente desiste. Mas, Paulo, não. Jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Olha que coisa linda, Emmanuel nos paga. Eu achei muito, muito profundo isso. E é oportuno, não é? Porque ele fala aqui de uma relação só é discípulo. Não é aquele que só admira o mestre. Não é aquele que diz que aceita o mestre. Não é aquele que diz que é o senhor da sua vida. Mas é aquele que começa a ter uma relação profunda de intimidade com o mestre. Então, é uma união divina. porque para eu ter uma intimidade, porque a gente pensa no termo vulgar, intimidade, da relação, mas é eu perceber como está em mim esse mestre. O que, de certa forma, nas religiões, me toca profundamente. nós, na maioria das vezes, buscamos a religião para buscarmos recompensas, para buscarmos, de certa forma, trocas com a espiritualidade, melhorando o nosso estado de vida. A gente nunca, eu acho que é até muito forte dizer, mas na maioria das vezes, nós não buscamos uma religião ou uma relação com a espiritualidade para uma transformação íntima. Lógico que ela vai acontecer no processo. Quando, assim, embora buscando um conforto, buscando uma bênção, buscando uma melhora de saúde, seja o que for, que a gente inicialmente, às vezes, é lançado ao contato com a espiritualidade devido a um movimento de dor em nossa vida, mas a relação com o mestre não é disso. Aqueles que buscavam o mestre na época que ele aqui teve na Terra, muitos buscavam a cura, muitos buscavam o consolo, mas ele trazia uma mensagem de profundidade. Quando ele falava para alguém ou ele curava alguém, ele pedia o quê? dizia que a fé daquela pessoa tinha curado. Dizia, vai, não voltes a pecar para que algo maior, ou seja, trabalha intimamente, busca reconhecer quem tu és e o que eu estou te oferecendo como caminho. Porque o alvo, né, Queiroz, ele bota aqui invaliavelmente para o alvo que ainda sempre é a união ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. E aí é a grande pergunta. E essa união divina, por que caminho ela se dá? E como e se? Será que tem dificuldade da gente entender isso? Porque é só seguir os passos do Cristo. porque a unidade da pessoa humana de Jesus com a entidade cósmica, o Cristo, ela é perfeita. Elas não se desassociam. Nós, ao contrário, estamos, né, todo momento tropeçando, caindo. Tropeçando, caindo. Mas nós temos esse norte, nós temos essa perfeição de exemplo a seguir que não nos dá dúvida, meus irmãos. Portanto, nas soluções do mundo, vamos deixar de dar desculpas, né, Marilu? Porque, infelizmente, a gente vê isso muito, muito forte. A gente tem uma questão onde a razão e os fatos ponderam que o caminho tem que ser desse jeito. Aí, meu Deus do céu, aí a gente vê as pessoas não porque não sei o que, não porque não sei o que de lado, não porque foi feito desse jeito. Gente, e daí? E daí? Eu quero a solução disso agora, do que está acontecendo aqui no momento? Qual a dificuldade nisso? Eu quero unir forças, eu não quero dividir. E as pessoas teimam em buscar elementos de divisão e deixam as coisas descambar no desastre. Será que é isso que vai nos levar à solução de nossos problemas? É bom a gente refletir, é bom a gente pensar isso. o momento é de unidade, não de divisão. A pergunta de Emmanuel, olha como é pertinente, depois de tudo isso que a gente viu até agora. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? O exemplo de quem? De Paulo. Na perseverança, no foco, na determinação, né? De deixar realmente o passado para trás. Porque Paulo fez isso. Paulo não saiu apontando, não, mas é fulano, não, gente, ele, é como a gente tem aquela analogia, Paulo olhou o passado dele por um retrovisor para enxergar os pontos positivos e os pontos negativos. Mas o que ele queria era dali para frente, o que ele podia fazer para dali para frente fazer melhor, acabou-se. acabou-se. E a luta de Paulo, como está nessa carta dos filipenses, como outras cartas dele, é buscando a unidade Marilourdes. Não é à toa que ele foi atrás dos gentios, porque os gentios eram desassociados da igreja de então. Então, eles estavam literalmente desamparados e a briga e a briga dele com Tiago foi justamente por conta disso, porque Tiago não achava conveniente que ele fosse aos gentios e Paulo achava que eles não poderiam ficar desamparados e foi. E no final, quando chegou a maturidade, um e o outro enxergou que tanto o propósito de um como o propósito de outro era o mesmo e se uniam ao invés de provocar separação. E é esse o foco, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro. Gente, a gente precisa se unir, a gente precisa focar na solução dos problemas da nossa nação e do mundo. Porque se a gente ficar só nessa discussão, será que vai ter solução daqui a pouco? Será que vai ter mais mundo, vai ter mais país para defender? A gente tem que pensar nisso. Qual o nosso foco? O Cristo está aí para nos dar o caminho e o respaldo. Eu queria citar aqui, Queiroz, no livro Autodescobrimento de Joana de Anjo, no capítulo 3, quando ela vai falar de consciência e vida, ela diz o seguinte, quando ela vai falar, que na medida que nós vamos nos desenvolvendo, os germes da lucidez latente, ele vai se desdobrando, ele inicia de forma embrionária até ganhar o discernimento vasto e plenificador. Isso é o, vamos dizer assim, isso é o alvo, mas ela diz o seguinte, o que é que nos atrapalha? As paixões primitivas. e aí ela diz, a atração pelo mundo exterior conduz, por sua vez, a inumeráveis distonias emocionais, que atormentam e desvariam o indivíduo, afugentando-o de si mesmo num rumo difícil de ser mantido. Olha só o que ela diz, somente através de um grande empenho de vontade, empenho de vontade, é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-lo. Então, essa busca, ela até acrescenta que essa tarefa é um desafio que exige intenção lúcida até criar o hábito da interiorização, partindo da reflexão para o mergulho no oceano do si. Então, veja, é um exercício importante importante para que a gente possa entender quem somos. Enxergar até, Mariluz, as nossas dificuldades. Principalmente, porque é a partir desse enxergar que eu melhoro, que eu vou melhorando. E isso é muito. Então, quem quiser ir, leia o livro Autodescobrimento Joana, e olha o que Joana diz em outro livro, que também é oportuno para esse momento aqui. É um trechinho extraído do livro Momentos Enriquecedores. Olha o que ela diz. A ansiosa busca de afirmação da personalidade leva o indivíduo não raro a incentar esforços em favor das conquistas externas, que o deixam frustrado, normalmente insatisfeitos. Transfere-se, então, de uma para outra necessidade, que se lhe torna meta prioritária. Ou seja, ele vai desfocando o tempo todo, não, não consegui, não estou satisfeito, não, e deixando o alvo para trás. e ao ser conseguida novamente, novo desinteresse o domina, deixando o Arthur Vido. A sucessão de transferências termina por exauri-lo. Então, enquanto a gente buscar respostas equivocadas e discussões infrutíferas, a gente está se exaurindo, ferindo-lhe os interesses reais que ficam à margem. Os interesses reais, a resolutividade oportuna vai ficando para trás. Realmente, a existência física é uma proposta oportuna para a aquisição de valores que contribuem para a paz e a realização do ser inteligente. É para isso que a vida serve. Isto, porém, somente será possível aí vem a questão que a gente está buscando hoje, o alvo. Quando o centro de interesse, o centro de interesse, o meu foco, não se desviar do tema central que há, é evolução. E não há evolução sem o Cristo. Não há evolução sem o conhecimento de si mesmo, sem a resolutividade das nossas dificuldades pessoais. para ser conseguida, faz-se imprescindível uma avaliação de conteúdos, olha como ela fecha com chave de ouro isso aqui, a fim de saber-se o que realmente é transitório e o que é de largo curso e duração. então, se a gente persistir em comezinhas, discussões, como é que vai ficar a marcha? O progresso está aí se dando, né? Mas a gente vai encontrando mais ainda dificuldades por nossa própria... eu não digo nem capacidade, mas teimosia, eu acho que o termo melhor é esse, né? Teimosia em não fazer o que devemos fazer e continuar querendo que os nossos pontos, mesmo equivocados e sinceramente, Mari Lourdes, eu tenho certeza que no fundo, no fundo, a gente sabe que é erro, a gente sabe que é um equívoco, a gente sabe que não é a solução, mas, por um orgulho exacerbado, por uma vaidade louca e desmedida, a gente teima e persistir e enveredar ainda por esses caminhos tortuosos. Fora da caridade não há salvação, fora do foco que é a nossa cristificação não há encontro e fora da unidade a diversidade dentro da unidade não tem como haver um crescimento de uma sociedade fortificada por todos os aspectos de melhoria tão anseados por cada um de nós saúde, educação, segurança, tudo mais. não é olhando para o meu umbigo, não é olhando para a minha vantagem, não é deixando de lado um grupo A ou não apoiando a ideia B, porque a ideia B é de um grupo que eu não comungo, apesar do grupo B muitas vezes ter um foco, mas por que eu não pego esse foco e melhoro, somo, mas não eu persisto na coisa errada e aí as coisas vão acontecendo só que não acontecendo na forma que deveria e esse é o fato e aí Emmanuel continua dizendo espalham-se em vão os convites ao sublime banquete Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos aí eles remetendo aquela passagem também do evangelho que Jesus chama ao banquete revelando a excelência da vida superior a maioria deles contudo abrange operários fugitivos plenamente distraídos da realização perdem de vista a obra por fazer desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na terra comumente nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha nas corrigendas iniciais do serviço põem-se em lágrimas de desespero acabrunhados e tristes declaram-se incompreensivelmente desalentados vencidos e sem esperança aí vamos nos perguntar por que será que isso vem acontecendo nas nossas vidas por que será né e ele fecha Marilu dando justamente a explicação Emmanuel diz a explicação é simples para isso tudo todavia perderam o rumo para o Cristo ele diz mais mas só aí ele podia encerrar perderam o rumo para o Cristo seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual e por esquecerem o alvo sublime chega de modo inevitável o instante em que cessados os motivos da transitória fascinação e a gente está vivendo uma grande enorme fascinação se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana ponto final e aí vamos meus irmãos fazer uma reflexão sincera oportuna qual é o nosso alvo e vamos nos lembrar do exemplo de Paulo e dessa afirmativa dele que eu repito aí no final prossigo para o alvo o nosso alvo não pode ser outro é o Cristo ponto final e aí né diante do momento da nossa nosso encerramento de hoje dessa oportunidade mais uma vez maravilhosa que eu agradeço a espiritualidade por tudo nós temos um poema que sempre encaixa né Maria Dolores para a gente poder refletir e hoje nós trazemos o que Maria Dolores falando ao Senhor moradora assídua e ela hoje pontuou aqui quando eu abri eu digo nossa falando ao Senhor falando ao Senhor olha só Senhor se hoje viesse em pessoa até nós que te diria eu que milhões e milhões de companheiros vagam em desatino sem cogitarem de saber o que são e quem são que a penúria de espírito campeia insuflando amargura e rebeldia sofrimento ilusão que o medo em se alastrando na escura inquietação a que se aferra gera conflito e angústia em toda parte nos caminhos da terra que a riqueza do centro não remove tristeza e solidão na alma ferida que os engenhos perfeitos do progresso não enxugam as lágrimas de vidas e as nossas também que te diria eu Jesus se te encontrasse que nós que nos condói fitar a multidão dos que fogem de si mesmos dando-se a dor maior por onde vão que nos comove contemplar a inteligência rica e entretanto insegura elevando o conforto sem saber dissipar as sombras da loucura fixe e as sombras Obrigado.